e você acha também você tem quase certeza que com essa depopulação que está acontecendo aqui no ocidente principalmente aqui no Brasil por exemplo, que hoje acho que a taxa de natalidade é 1.6 por casal, 1.4, não sei e você acha então que a tendência é imóvel desvalorizar com o tempo já está desvalorizando o valor que a gente vê do imóvel crescendo na verdade é só seguir na tabela de preço, porque se você for parar para pensar o valor real dele está caindo é só impressão é só impressão nos dois sentidos impressão de dinheiro então se a pessoa não vale mais a pena você comprar uma casa, porque daqui 20 anos ela vai estar valendo menos que ela vale hoje para consumo como você falou, eu gosto de morar em minha casa aí pode valer mas como investimento, não é investimento entendi então a tendência então é o estado ficar cada vez mais fraco e quem tem bitcoins inteiros vai tender a ter, vai ser uma espécie de classe A e quem não está fazendo isso aí está torrando dinheiro na farra e gastando dinheiro achando que vai ficar rico comprando e vendendo a ação daqui 20 anos vai estar tudo se fudendo estou falando na pessoa média em regra sim mas vai ter gente que vai ter vários bitcoins matando gente, não vai? vai ter mulher que vai ter vários bitcoins abrindo as pernas sempre tem outras outras habilidades aí além de trazer dinheiro tem muita gente na comunidade o cara aprende a programar vira o rei dos forks vira o rei dos script para recolher fork tem muita gente aí até produzindo conteúdo e tal que consegue ganhar dinheiro para caralho sem precisar botar um centavo em bitcoin aquele Stefan Molinow, meu irmão o cara meteu mais de 500 bitcoins de doação tem vários caras aí até os moleques rapaz, tem vários moleques aí que eu conheci universitário que com 3, 4 anos de P2P na faculdade formou já aposentado com o voo blindado o cara começar a comprar vender bitcoin desenvolver uma boa reputação tiver bons contatos o cara em 5 anos aposenta, né? com certeza com certeza mesmo tem muita gente que vai estar comprando bitcoin que vai desenvolver alguma habilidade útil que vai transformar em bitcoin, não é isso? sim, mas eu concordo mas isso aí você mesmo já considera isso como exceção, né? vi de regra então a grande maioria do pessoal vai se fuder e essas pessoas vão basicamente vai seguir aquele negócio que está na agenda 2030, né? que é você não vai ser dono de nada mas vai ser feliz é o que eu vou lhe perguntar agora você acha que no Brasil vão deixar o cara comprar a carne à vontade daqui a 10 anos? não todas as previsões suas e do Peter e tal para mim é na visão otimista a visão se o estado perder para mim o estado vai ganhar eu me vejo é fugindo é legal hoje vender leite? é legal eu posso vender leite cru hoje? não você não pode fazer nada sem autorizar em 80 autorizadores onde é que eu moro pode onde é que eu moro se eu for ali na venda você compra leite direto da vaca fácil pois é crime no país, né? pois é a presença estatal vai começar a aumentar como é que esse cara vai vender leite direto da vaca na hora que tiver drex na hora que tiver a busca ativa de conversa de tudo eu não sei o nome dessas teorias não mas eu acho que o estado nunca vai ter como controlar tudo porque vai faltar gente faltar gente como? faltar gente para ser a força do estado não vai compensar o policial as pessoas que vão fiscalizar vão ganhar tão pouco que eles não vão ter como ficar fiscalizando essa porra não acho que igual por exemplo aqui na minha cidade igual eu falei eu moro no interior aqui uma cidade de 90 mil habitantes cara nenhuma dessas leis aí na época de covid e tal funcionou aqui não nada nada não funcionou nada na favela também não então então assim eu acho que as vezes as pessoas que são meio catastróficas elas vivem muito no unicapital e acham que o mundo é capital mas você anda de pega um avião aí voa no Brasil cara você só vê mato a lei não se aplica no mato não eu trabalho no interior eu trabalho no interior há uns 15 anos eu trabalhei vários interiores aqui aqui eu trabalho no interior até próximo eu trabalho em 8 municípios do interior rapaz eu vou também eu vou recolher de fundo em lugar que não chega carro a minha rotina tem como é como é que chama eu lito com todo tipo de gente de lá de baixo até lá em cima né sim mas você não tem essa percepção de que a lei tem dificuldade eu tô falando assim eu tô falando que tá no papel o papel aceita tudo mas você não vê que tipo tem uma dificuldade de fazer a lei ser cumprida no interior não a gente vive no estado de exceção a aplicação da lei não é a regra é exceção não é isso sim concordo 95% eu acho qual que é o percentual qual que é o percentual do crime de morte que não é resolvido é 95% não é resolvido não não é resolvido é uns 80% agora mais de 90% não termina em condenação porque muitas vezes você resolve mas o cara não é preso o cara consegue vencer por aspecto processual não é isso o cara foge o cara consegue dar algum não é isso dá um migué dá um migué morre antes da condenação é 90 e poucos por cento de é 90 e poucos por cento de impunidade nesse país assassinato você acha que estelionato é mais ou menos é menos você acha que rouba é menos é menos você não vê um tanto de influenciador aí divulgando o cassino online cassino online em tese é proibido vou dar um exemplo no meio maromba no meio maromba tem vários atletas que divulgam abertamente Renato talvez você não saiba que divulgam abertamente laboratório que vende anabolizante ilegal divulga assim vou te explicar o cara chega faz um story olha galera essa aqui é a tal pharma comprem lá o link está aqui pede a tabela no instagram pra todo mundo ver e qual o problema não eu estou falando isso é proibido você não acha isso belo e moral não eu acho belo e moral só estou te falando que isso em tese é proibido isso só reforça a minha tese de que o socialismo é uma questão de efeminação a galera que está tomando o teste não tem nada disso hein sim ó Jason você está preto aí caralho opa mas você entendeu você tinha razão a galera da maromba realmente está com a testa alta aí os caras rapaz é isso o problema da nossa sociedade é esse negócio de você botar mulher e criança no comando não sei se for de autodestruição estou te falando rapaz no mundo maromba você ia ser idolatrado eu não quero ser idolatrado eu não quero que ninguém pague pau pra mim não eu quero que o cara compre bitcoin e não seja escravo não seja obrigado a castrar o filho não é isso com certeza essa é a ideia e eu estou de mim picar de negócio de big tech não tem mais perfil em twitter instagram porra nenhuma a mensagem já foi dada quem quis recebeu não é isso vai ficar o curso de graça aí na o youtube na porra toda não Jason vai ficar e aí você falou que você vai sair fora mas aí você nunca fala o destino então eu nem vou perguntar é isso eu vou continuar aí vou ver onde que eu vou porra mas olha só você vai pro nosso TR eu já já dei uma olhada no nosso TR lá pois é você ô Renato você quer povoar o mundo ou você quer só ter não sei quantos filhos você tem você quer ter mais você quer ter muitos filhos você quer o que o que você pensa com relação a isso rapaz o homem não manda nada na reprodução você acha que o homem manda tá faltando quebrar homem então no Salvador aqui a gente manda quanto na reprodução como você sabe se a mulher tá tomando remédio ou não a mulher pode lhe dizer ah tô tomando remédio e não tá não é isso é mentira mas você tá frouxo você não manda na mulher não pô hein tá frouxo você tá deixando vida meu irmão eu tô aberto à vida eu tô fazendo minha parte aí há muitos anos tô fazendo minha parte não é isso você não tá aberto à vida não hein nós todos aqui temos temos filhos só que eu acho que o Renato só tem uma e eu e o Gugu queremos ter mais é o seguinte o Renato fala por exemplo famílias grandes numerosas não precisam do Estado e eu vivencio isso tipo uma das minhas avós teve 11 filhos e todos os 11 filhos tiveram pelo menos mais um ou dois ou três exato a minha família é gigantesca eu nunca precisei de pedir ajuda pra nada o primo polícia primo bandido prima tem tudo tem tudo tem prefeito vereador médico polícia tem uns caras aí Jason tem uns caras aí que fica querendo ameaçar né e tal por causa de tretinha na internet eu falo assim pode colocar aqui na minha casa você sabe meu endereço eu já vejo aqui quero ver se é homem pra vir aqui mesmo porque se essa pessoa lembra se essa pessoa lembra quando ela veio aqui na minha casa ela almoçou aqui minha casa tava cheia de gente é todo mundo parente meus vizinhos aqui é tudo primo então manda ele vir se ele for homem vamos ver se ele é homem fica falando na internet que é macho que vai dirigir até na puta que pariu manda vir aqui em casa pra ver então se é macho mesmo mas aí ele vai ter que vir preparado porque os caras aqui eu posso eu faço um vídeo aqui na hora você aqui se parecer fulano de tal aqui enchendo sabe o que que vocês vão fazer com ele é caixão mesmo que ele passe com a moto aí dentro do estílio esse pique os caras vão atrás não é isso com certeza com certeza os caras acham que é muito machão na internet e fica por isso mesmo o cara é machão mesmo é só aparecer aqui não tem problema quando eu tinha minha maioridade minha maioridade civil foi por estabelecimento comercial não foi por idade e na minha época era 21 anos a maioridade civil eu abri uma academia aqui em salvador de artes marciais e era um real pra lutar era um real pra assistir e desse pra lutar você tá me ouvindo Jason? eu tô ouvindo e você sabe lutar então eu tenho noções eu tenho uma boa noção aí eu geralmente esses caras que ficavam acontecia de caras que queriam lutar marcar pra lutar lá não entendeu o que eu tô dizendo entendi entendi sim se você tivesse esse problema se tivesse dando em cima de uma mulher o cara querendo comer sua filha você ia querer sair na mão no meio da rua o cara podia ter uma arma e tal aparecer polícia ou marcar um dia uma hora que ia ter uma galera ia ter regras não é isso ou não? exatamente e o pessoal da maromba tá fazendo isso agora naquele fight não sei das quantas os caras tão treinando boxe e tão lutando boxe num show separado lá eu acho que o jiu-jitsu é melhor do que boxe que desgasta menos o cara vai ficar tomando um pouco também de lascar mas eu acho que é justíssimo o cara resolver dessa maneira eu acho que é muito mais interessante inclusive do que você ficar processando os outros ainda monetiza rapaz se existisse youtube nessa época eu tava milionário bicho as vezes acontecia do cara entrar 3 vezes e tomar pau e no final o cara ganhar as vezes o cara pior de todos ganhava porque o maior o cara que é o bom que é o lutador bom ele vai começar a entrar logo achando que ele vai ganhar aí depois que lutou com 20 caras ele diz agora eu vou pegar ele não é isso ou não? isso aí é um baita de um conteúdo top é um conteúdo bom com certeza é aquele negócio não entendeu o que eu tô dizendo Jason? entendeu eu entendi esse seria um conteúdo maravilhoso pra internet eu não saio da mão com nenhum de vocês mas depois que Jason lutou com o Marco Antônio aí veio o Brigadeiro brigou com o Marco Antônio aí veio com o nome do outro que você falou o o o o Nando Moura o Nando Moura aí o Nando Moura tomou o cassete aí o Jason lutou deu o cassete no Nando Moura aí o o Brigadeiro voltou e bateu no Jason aí o outro não sei o que lá e na hora que tá todo mundo lascado ele falou rapaz eu acho que eu vou botar 10 reais não é isso? isso aí é sucesso demais a estratégia é boa a estratégia é boa mas aquele negócio o que? mas aquele negócio que você falou o Renato que é o cara aquele cara lá que tava desafiando um delegado numa cidade aí falou assim eu não sou filho de cachorra não você pode me matar se você me matar eles vão te matar também e vão matar a sua família vão matar seus filhos que a gente sabe a escola não é isso ou não? com certeza quem tem família eu fui falar vou fazer aniversário da minha filha de um ano só meus parentes deu 200 pessoas sabe o que é 200 pessoas? sei 200 pessoas só de parentes que é tipo assim meus primos meus tios e os filhos dos meus primos da família da Luísa é pequena que a família da Luísa é mais jovem então deu uma 60 somando tudo da Lada o meu lado deu 200 então vocês querem ter 5 ou 10 filhos não é isso? o mínimo que eu quero é 3 poderia ser mas eu acho que só vai rolar 2 mas 3 dava acho que rolava eu tenho condição tá ligado? dá pra fazer dá pra brother é um investimento minha aposentadoria é os meninos não é MSS não brother homem tem um homem que engravida a mulher por 70 mas pra criar o filho engravida até 60 não é isso? com certeza é aquele cara lá aquele cara lá do pão de açúcar engravidou a mulher com 70 e poucos anos eu tenho um eu tenho um ancestral que que casou com casou com a filha do cara engravidou eu acho que ela perdeu a segunda a segunda gravidez ela morreu e ele ficou com o filho pequeno e o bebê aí ele voltou no sogro e disse assim eu preciso de mais uma se você não me der sua outra filha quem vai criar meus filhos não é isso ou não? e ele conseguiu calma ainda não terminou a conversa aí o cara disse porra realmente alguém vai ter que criar meu reto e tal não tem como ficar com dois filhos pequenos aqui eu vou deixar ele casar com a segunda mulher aí essa mulher teve mais quatro filhos e ela teve uma doença lá e morreu e agora o cara falou assim porra agora eu tenho seis crianças dentro de casa que são suas ou você vai aceitar as crianças ou você vai me dar mais uma e deu mais uma o cara casou com três irmãs caraca o bizarro é ter três irmãs você não inclusive no muçulmano na cultura muçulmana na nossa cultura do passado quando morria o marido da mulher o cara pegava a mulher do irmão para os filhos não ficarem sem pai você vai querer que se uma mulher de um irmão seu morresse seu irmão você não botava ela dentro de sua casa para você criar seus sobrinhos como o seu você vai deixar um vagabundo qualquer seja a linha dos seus filhos dos seus sobrinhos rapaz ou não é sim eu acho plausível provavelmente pôr na sua casa e entrar na problemática do ponto de partida que você tem uma esposa ela vai ser a segunda esposa é mas minha esposa não quer saber de eu ter segunda esposa o Renato está querendo te complicar aí quem era o pica que quem manda na minha casa sou eu cadê a conversa agora eu não falei nada disso é o Google que está falando isso eu não falei nada não o que está falando é o Renato não está escrito está escrito lá que poligenia está liberado desde que a esposa concorde é verdade mas é isso mas uma situação uma situação dessa a maioria dos muçulmanos não deixa a mulher sem marido não e muito menos um macho qualquer vir ser pai de seu sobrinho não é isso ou não não com certeza com certeza deixa não o cara comentou aqui do mesmo jeito seu sogro e sua sogra estão dentro de sua casa doente ela também não pode negar você botar seu sobrinho dentro de sua casa não é isso ou não o problema é que a mãe vem junto mas eu acho que tem nada a ver só que eu acho que ela não vai deixar você fazer o seu papel de marido aí você tem que fazer uma casa dobrada você vai ter que fazer uma casa meio diferenciada ainda bem aqui aqui eu tenho muito lote Jason tudo invadido invadido não só não tem escritura mas era tudo meus avôs usa o capião usa o capião não tem escritura mas é tudo loteado bonitinho só não tem escritura